Entretanto, o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, MOST, lança o programa Bolsa da Mãe na geração FON e Caílaco, município Bobonaro. Na RTTL, sexta-feira, diretor-geral do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Florencio Pina Dias Gonzaga, até o programa de for benefício para Inam e Singrua, na geração FONSIA, não garante o futuro de BDACLIO. O programa Bolsa da Mãe na geração FONSIA, o programa IDANB, que é o carácter de transferência e orçamento, pode assegurar a assistência social para as famílias. O programa IDANB é aprobado. O programa continua a implementar o município Tulu, e depois se extender para o município. A tentativa se extender para o município, e depois se extender para o município. Se cobre o município. Administrador post-administrativo Cailaco, Alfredo Metadão, Rússubá Profissional Saúde Sira, Serviço Hamuto com o Ministério de Solidariedade Social, ato recolha dados Inam e Singrua Sira, Rololós. A Rússubá Técnico Profissional Saúde tem que serviço ao Nidia. O Nidia tem que fornecer dados. Dados não tem que, ato tamo, mais técnico social, no Nidia tem que prensar requisitos, se não tem que iria livre. Então, a Rússubá Técnico, não é que você passa, mas a Rússubá Técnico, se você é prato, a tamo vai registro de rádio. Categoria Subsídio Inam e Singrua, se retam dólar americano, se anulou Resson Lima. No Banquira Parto Ona, com a categoria Condição Normal, se retam dólar Rúan Nulu. No Inam e Singrua Inam e Singrua Inam e Parto Ona, mas bebe bem a condição lá normal, com a deficiência, se retam dólar Rúan Nulu. Orçamento Inam e Singrua Inam e Singrua Inam e Singrua Inam e etapa da Hulugné se implementa em município Ainaro, Bobonaro, no Região Autônomo Especialo Ecusi Ambeno. Nebe se implementa Iha Fulangné. Rússubá Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, para RTTL. Ato retam informação factuais não atuais? Quero deixar o lugar, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não vai tudo para a mídia social Siraceluk.